Convite feito, convite aceito. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Limacedo Antônio, presidiu a celebração de abertura da Festa do Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Salgadinho, em Olinda. Chegou falando em amor e encantou os paroquianos com seu jeito simples do interior. Celebrando o coração de Jesus, nós celebramos a centralidade da fé, porque é o amor. Já dizia São Jerônimo, se perdesse todos os livros da Bíblia no mundo inteiro, mas ficasse pelo menos aquele texto da Carta de São João I, quando vai dizer que Deus é amor, se resgataria tudo. Então, pelo amor do coração de Jesus, nós entendemos quem é o Pai, chegamos até Ele na força e no poder do Espírito Santo. Esta é a segunda vez que o Bispo Auxiliar vem à Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. O convite para seu retorno foi feito pelos próprios paroquianos. Ele se identifica bastante com esse povo aqui de nossa paróquia. E o povo acolheu e acolhe ele muito bem, né? Ele é muito bem aceito aqui como Bispo Auxiliar. E todas as reuniões que a gente fala para convidar para as festas, aí o pessoal normalmente diz, não esqueça de convidar o Bispo Auxiliar, Dom Limacedo, que ele é muito alegre, muito feliz com a gente. Então, nós estamos muito felizes. E eu, pessoalmente, tenho uma maior afinidade aos nossos bispos, tanto Dom Fernando como a Dom Limacedo. Dom Limacedo lembrou que amar o irmão é zelar pelo seu bem. Por isso, pediu que cada um cumprisse seus deveres como cidadão de bem para que nada falte ao próximo. E afirmou, comprometer-se com as políticas públicas é um bom caminho. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.